Puxa ali, Osasco, moça É fuga de viela, cortando todas as ruas Acelerando em poucos minutos, aqui estamos de volta As minas se apaixonam e os bico incomodam Então chama os terríveis, convoca a geral Osasco é grau e corte, união é mil grau Aspa a placa, a rabeta, então deixa o vampirinho Esse som vai pra geral, atormentando o zé porró Aspa a placa, a rabeta, então deixa o vampirinho Esse som vai pra geral, atormentando o zé porró Que o bonde chama a rapa, que hoje é grau na quebrada Tem meiota, rorneteira, me concentra se limpar Que o bonde chama a rapa, que hoje é grau na quebrada Nós moleque terrorista no grau Aspa a placa, esse é o grau original Que as mina pagam mal Olha só quem tá fechado, é o DJ Alex original A primeira joga, a segunda, depois o segundo Então chama aquele corte, sensação fenomenal Adrenalina, perigo constante, se tromba com a criatura É fuga de viela, cortando todas as boas Acelerando em poucos minutos, aqui estamos de volta As mina se apaixonam e os bico incomodam Então chama os terríveis, convocam a geral Osasca é grau e corte, união é mil grau Raspa a placa, a rabeta, então deixa o vampirinho Esse som vai pra geral, atormentando o zé porró Raspa a placa, a rabeta, então deixa o vampirinho Esse som vai pra geral, eu sou a creche Já vai na fuga Injetada na quebrada, lico o bonde, chama a rapa E meiota, orneteira, e duzentas cilindral Esse é o grau, original, que as mina pagam o pau Olha só quem tá fechado, é o Alex original A primeira joga, a segunda, depois o segundo, está no grau Então chama aquele corte, sensação fenomenal Adrenalina, perigo constante, se tromba com a viatura É fuga de viela, cortando todas as boas Acelerando em poucos minutos, aqui estamos de volta As mina se apaixonam e os bico incomodam Então chama os terríveis, convoca a geral Osasca é grau e corte, união é mil grau Raspa a placa, a rabeta, então deixa o vampirinho Esse som vai pra geral, atormentando o zé porró Raspa a placa, a rabeta, então deixa o vampirinho Esse som vai pra geral, atormentando o zé porró Contigo o ponte é mais rápido, aqui hoje, pegando Queimada, 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 queimada